O governador José Eliton recebeu do Tribunal de Contas dos Municípios a comenda do mérito municipalista pelos relevantes serviços prestados às cidades goianas. É a quinta homenagem que o TCM concede a autoridades. Participaram conselheiros, procuradores, secretários de Estado, presidentes de entidades que representam os municípios e servidores do órgão. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, destacou a importância de José Eliton no desenvolvimento dos municípios. A homenagem aqui para o senhor é por tudo que o senhor fez nesses oito anos como vice-governador do Estado de Goiás para o município, mas também e principalmente na certeza do que o senhor fará pela frente. Nós conhecemos muito bem o senhor, sabemos da sua determinação, da sua garra e da sua vontade de trabalhar para o Goiás. Durante discurso, o governador reforçou o papel do Tribunal de Órgão Orientador e fez uma defesa do trabalho do TCM. Minha visão é a visão de fortalecer o Tribunal de Contas. Nós queremos criar espaços orçamentários financeiros para que a cada dia nós possamos ter o Tribunal de Contas presente nos municípios, orientando o prefeito de Anhanguero de Goiânia, buscando fazer com que ele possa ser um parceiro na construção de políticas públicas, não ao gosto dos alcaides municipais. O que nós buscamos ter uma maneira eficiente, claro, é o Estado brasileiro nas instituições que funcionam. E é justamente por isso que eu venho aqui com felicidade no meu coração, por enxergar que nessa quadra da história brasileira, o Tribunal de Contas, o Estado de Goiás, dos municípios e do Estado de Goiás, a cada dia ganha destaque dada a sua agenda. Uma agenda moderna, uma agenda que busca a integração. E aqui nós temos dois representantes das maiores entidades que congregam os municípios goianos, sendo dados à mesa no Tribunal de Contas. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.